O jogo todinho, né? Gustavo escapou, lança essa bola pra área, o desvio! GOOOOOOOL! Zarateou! Do Atlético, é gol do Galo! GOOOOOOOL! Aos 24 minutos do primeiro tempo, o Atlético trabalha essa bola pela direita, Gustavo escapa, vem pelo corredor. Aberto na direita, escapa, escapa dominou, lateral da área, gingou, perna canhota, levantou, desviou, afasta a marcação, Arana recuou pra Hulk, o toque pro gol, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Paulinho! Do Atlético, é gol do Galo! Franco mandou pra escapa, escapa puxou mais ao centro, inverteu a jogada de novo, tá livre aqui na esquerda o Arana, Guilherme Arana vai bater pro GOOOOOOOL! 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 Do Atlético! GOOOOOOOL! É gol do Galo! Guilherme Arana para o fundo do gol